Galera do YouTube, tudo bom? Eu sou o Daniel Salomão e vou estar mostrando pra vocês aqui é o preço de alguns calçados aqui de Guiriguim, tá certo? Hoje é dia 7 de março de 2016 e nós vamos estar agora entrando em uma loja aqui é a loja antiga Mikaxin, tá? O pessoal comprou a loja agora e está fazendo uma queima de estoque vamos entrar lá então, vamos dar uma olhadinha nos calçados? Acompanha aí Olha só o lançamento, tá? Sapatilhas, olha só R$ 29,90, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó Olha aqui, ó Qualquer sapatilha dessa daí apenas R$ 19,90, tá galera? É o lançamento aí da marca Olha só as botinhas Mulher que gosta de botinha, ó R$ 39,90 Qualquer uma dessas aqui Olha essa pretinha aqui, ó Se quiser bater no marido, ó Só tirar a corrente da bota e bater no ombro dele Tem umas rasteirinhas aqui também, viu? Sabe quanto? R$ 10,00 Mas qualquer uma dessas E aí, tá gostando? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó Tem mais aqui ainda Ó R$ 19,90, tá? Gostou de alguma? Aí, ó Promoção É só essa semana, viu? Corre, dá um pulinho aqui Que tá tendo uma queima de estoque Tá certo? Ó Bocassim Vocês gostam de Bocassim também? Tem aqui, ó R$ 39,90, ó Ó E você que pensa em vir comprar pra revender Ou até comprar uma grande quantidade Aqui aceita cartão de crédito também, tá? Na loja É só dar uma choradinha aí Que a nossa gerente vai tá fazendo Um precinho bacana pra vocês Pode trazer então Você que não tem Você que tá com a grana um pouquinho curta Traz seu cartão de crédito Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó As sandálias, ó Tchau 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 Valeu galera É isso aí Se você gostou Esse aqui é o vlog do Davi Tá certo E eu tô aqui na antiga loja Mikashi Tá bom É só vir correndo aí Fazer suas compras E ficar feliz da vida né O maridão que quer presentear a esposa Dá um pulinho aqui Tá bom No finalzinho da avenida Nelson Calixto Aqui em Birigui É isso mesmo Valeu Se você gostou Deixa seu comentário aí Se inscreva no canal E dá o seu joinha tá Deixa o comentário Que aí eu vou saber o que é que vocês estão querendo Pro próximo vídeo Me dá uma ideia aí Valeu Tchau Tchau Tchau